1,77m? 70kg? Você está de sacanagem com a minha cara que você quer trabalhar comigo, né, querida? O máximo que eu consigo pra você é te colocar num comercial de sabonete daqueles que sempre tem uma gorda. E é pra fingir que a gente gosta de gorda, mas a gente não gosta, tá bom? Mas, peraí... Não, 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 meu amor. Por gentileza, tá? Obrigado. Pode mandar entrar a próxima. É, senhorita Fernanda. Tá, tá bom. Oi, Fernanda? Tudo bem? Pode vir. Prazer. Maurício, por favor, senta. Fica à vontade. Olha, Fernanda, eu tenho que te confessar. Eu fiquei impressionado com o seu currículo. 1,70m, 50kg. Você vê que a gente pode perder mais um 7 aí, né? Nada que uma lipo não resolva. Você já deve ter feito alguma pra ter esse corpo. Nunca fiz nada, não, senhor Maurício. Não, mas você é nova, né? Tenho só 19 anos. Minha irmã, quando fez a primeira, tinha 12. Mas cada uma tem seu tempo, né? Mas eu quero que você me fale mais de você. Eu quero te conhecer melhor. Ah, então, assim, eu tenho 19 anos, né? Como o senhor falou. Aí eu cresci, assim, em Porto Alegre. E aí lá eu fiz o curso de profissionalizantes de atores, assim, o TEPA, que é o mais famoso. Aí, assim, eu vim pro Rio tem 6 meses. E aí eu preciso, assim, dar um start na minha carreira, sabe? Aí eu vim procurar o senhor porque eu acho que o senhor pode me ajudar. Mas o que você sabe fazer mais? Fala pra mim. Ah, então, eu gosto muito de cantar. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Musicais. Eu adoro música. Que tipo de música que você gosta de cantar? Então, eu gosto, assim, por causa da minha voz, assim, eu acho que combina muito, assim, um sertanejo. Sertanejo. Eu arrisco também, assim, cantar uns pagodes, umas coisas assim. Mas se eu tivesse que fazer, assim, um teste hoje, com certeza eu ia optar, mas com certeza eu ia optar por aquela do oi. Oi? Aquela que é assim, ó. Oi, 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 vem balançar com tudo, vamos cantar. Eu falei música, mas vamos deixar essa parte musical pra depois, né? Você dança? Claro que eu danço, né, São Maurício? Ah, isso é bom. Você é linda, magra, dança, canta, sapateia, mas vamos ficar ricos, Fernanda. Não tenho dúvida disso, sério. Ai, que bom. Mas eu quero saber o que é que você quer priorizar. TV, teatro, cinema, internet... Não, internet não, internet não é uma boa pedida, não. TV, TV. O que é que você acha? Eu nunca fiz, assim, nada num teatro e também nunca fiz nada num cinema. Uhum. Mas a TV... São Maurício, a TV, eu tenho certeza, a TV vai brilhar, brilhar. Sentir firmeza, sentir firmeza. E você tem outro interesse? Então, assim, eu gosto muito da cozinha. Bocana, a cozinha é legal, tipo Ana Maria Braga. É, eu gosto da Ana Maria Braga, mas assim, é que eu não sei cozinhar. Não sabe cozinhar? Não, então assim, eu prefiro ficar mesmo com a parte da limpeza, assim. Limpeza? Não entendi. Ué, o senhor não perguntou o que eu queria pra minha carreira? Então... Faxina. Faxina. Você enlouqueceu? Tá zoando com a minha cara? Como faxina? São Maurício, eu não tô te entendendo. Não, você não está me entendendo. Eu vou explicar pra você, presta atenção. Você é linda, tem um corpo maravilhoso. Você atua, você dança. Você pode ser modelo internacional, viajar o mundo. Conhecer pessoas novas, ser rica, morar na França. Você pode ser uma atriz famosa, concorrer ao Oscar. Você pode ser uma cantora internacional de sucesso. Entendeu agora? Sabe o que eu acho que você tá falando pro senhor, São Maurício? Cultura. O senhor tá precisando assistir um pouquinho de novela. Você não tá vendo por aí que a última moda no mundo corporativo é a faxina, São Maurício? O senhor precisa acreditar em mim. Eu tenho todas, todas as características fundamentais pra uma faxineira moderna. São Maurício, eu canto, eu danço, eu sou bonita, magra. Eu sapateio São Maurício e outra, eu tenho cabelo liso. Puta que pariu. E eu aceito também insulto de patroa namorada, patroa rica, aceito filha bastarda, aceito tudo. São Maurício, o senhor precisa botar fé em mim. Fernanda, puta que pariu. Esse é um outro ponto que eu queria vir aqui discutir com o senhor. Que ponto? É porque assim, eu acho que Fernanda, Fernanda... Não tem nada a ver com o que eu tô querendo, pra mim. Então eu pensei assim, quem sabe a gente adotava um nome artístico. Aí eu vim pensando... Creuza das Neves. Imagina, Creuza das Neves. Ou sei lá, Cida parecida. Cida parecida, Cida parecida... Não? Puta que pariu. Então, São Maurício, o senhor tem um emprego pra mim? As novelas estão acabando com a porra desse país. Salve, salve. Então, a história é a mesma, tá? Inscreva-se no canal clicando no botão aqui em cima. Entre no site aqui embaixo. Aí você vai olhar o vídeo da esquerda, o vídeo da direita, etc e tal. Curta, favorita, faça a coisa toda. Eu tô de saco cheio. Por quê? Porque o Ziri já tá de férias há um tempão. E eu tô fazendo essas cartelas há um tempo do cacete. Ontem esteve futebol. Fui o último a ser escolhido só porque eu sou gordo. Porque essa cambada de magrelo não joga porra nenhuma. Ainda torcei a porra do meu pé. Então eu não estou bom. Um abraço pra vocês todos. Amém. Tchau, tchau.